Meu primeiro contato com samba foi através das escolas que desfilam no carnaval. E eu vim de uma família muito musical, com meu pai e tios músicos. A gente morava numa vila onde nos reuníamos pra ouvir e fazer música, curtindo desde o forró até a MPB. Eu ouvia muito o pagode também na infância e na adolescência. Foi um gênero musical muito importante na minha formação e que depois me levou a conhecer a história do samba. Minha vivência musical e família me remeteu bastante à casa de Tia Ciata, considerada berço do samba, localizada lá na Praça 11, no Rio de Janeiro. Eu sempre senti essa energia boa que vem do samba e a nossa história ali presente. A resistência e a ancestralidade que esses ritmos contêm é algo que passa pelos instrumentos e atravessa as letras das composições. Canções como Sonho Meu, de Dona Ivone Lara, na voz de Clementina de Jesus, me marcaram muito ver aquela senhorinha que parecia a minha avó cantar. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente e o vento vadio embalando a flor. Sonho meu. Sempre senti o quanto esses tambores mexiam com o meu corpo. Conhecer o movimento hip-hop me motivou a aprofundar na história da cultura afro-brasileira, também conhecida como Nossa História, o que me aproximou mais do samba. Comecei a frequentar a batalha de rap muito nova e, assim como o samba, eram ambientes até então muitas vezes dominados por homens. Pra mim era muito importante ter outras referências femininas nesses espaços. Hoje, mais madura, eu ouço Jovelina Pérola Negra e penso, isso aqui também é rap. Ou melhor, meu rap também tem um quê de samba, saca? Eu sou partideira da pele mais negra, que venho e chego para improvisar. Já vi partideiro que nunca vacila, entrando na fila querendo versar. Mas dou um aviso que meu improviso é sério, é ciso, não é de brincar. Otário com aço eu mando para o espaço. Eu sambo, eu passo, o bicho pegar. Esse verso da Jovelina, pra mim, resume o que eu quero falar. Pra dar uma identidade brasileira ao rap, o caminho natural pra mim foi usar o samba e outros ritmos nacionais como pano de fumo. Então essa mistura acaba meio que sendo natural. Por exemplo, se você tirar os instrumentos dessa música, vai perceber que é, na verdade, também um rap. Bom, e falando em rap, eu comecei aos 14 anos a frequentar as Batalhas de Rap do Santa Cruz, local clássico daqui de São Paulo, e que ajudou a revelar uma nova geração do rap super talentosa, com a qual eu orgulhosamente faço parte. Eu já escutava rap desde mais nova, mas ter frequentado a Batalha de Santa Cruz me fez vivenciar a cultura hip hop como um todo. Perceber a importância da roda, o improviso, a composição coletiva e as letras que falam dos problemas sociais da quebrada, mas também fala do rolê, do xaveco, do amor, assim como os elementos que estavam presentes em qualquer roda de samba dos anos 90. Fui vivenciando mais o rap, ouvindo, compondo, lendo e me informando, e descobri que muito das melodias e batidas que rappers americanos usavam provinham de remixagens de canções antigas, verdadeiras homenagens aos diversos ritmos negros norte-americanos. E foi aí que me deparei com o samba, e fui conhecer nomes como Tia Ciata, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Leci Brandão e, mais recentemente, Tereza Cristina. Nomes que ajudaram não só a popularizar o samba, algumas numa época em que o ritmo ainda era proibido, mas que abriram portas pra que outras mulheres pudessem viver da música, não só no samba, mas em todos os ritmos. É muito importante pra mim compartilhar a grandiosidade da história dessas mulheres, que são fundamentais pra cultura brasileira. E é também uma forma de agradecimento falar de suas trajetórias, que são inspiração não só pra mim, mas pra muitos homens e outras mulheres também. E, sobretudo, pela valorização da contribuição delas à nossa música. Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo pra uma escola de samba. Uma das grandes compositoras da música nacional certa vez gravou um samba de candeia, que hoje eu não vejo como revolta, mas como um alerta pra juventude negra brasileira dos anos 70, que sofreu forte influência da cultura afro-norte-americana nas expressões musicais, políticas e estéticas, que começa a se referenciar nos movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos, no R&B e no Black is Beautiful, produzindo uma discussão entre diferentes gerações de famílias negras, algumas abertas e outras menos entusiastas da cultura estrangeira. O samba é a nossa alegria, de muita harmonia ao som de pandeiro. Vem pra essa roda de samba, não fique imitando estrangeiro, somos brasileiros! Anos mais tarde, com a consolidação do movimento hip-hop no Brasil e no grande boom do rap na mídia, comecei a perceber elementos da cultura brasileira no rap e por mais que Clementina, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra foram, de certa forma, avessas às influências estadunidenses na cultura brasileira, todo o rap nacional e samba promoveu um enorme diálogo entre sujeitos, mulheres e homens, em sua maioria negros, que se influenciavam e produziam essas culturas com o tempero brasileiro. A própria Teresa Cristina, que na juventude diz ter sido muito influenciada pela música americana e foi estudar literatura norte-americana na faculdade, anos mais tarde, deu início à sua trajetória musical e virou essa grande artista, orgulho da música brasileira e do nosso samba. Enfim, eu vejo como natural esse intercâmbio, mostro o quanto nós, mulheres negras, somos plurais e podemos transitar e nos influenciar por diferentes culturas, ritmos e estéticas, algo que me identifico muito e que cada vez mais vem sendo expressa como os diálogos da diáspora negra. Eu imagino toda essa mistura e diálogo num grande caldeirão cultural chamado Brasil. Inclusive, Lê C. Brandão chegou a introduzir baixo e piano na gravação da música Zé do Caroço, em 1985, como símbolo dessa expressão de abertura e diálogo com as diferentes manifestações musicais do Brasil e que depois dariam base para o rap e o funk atual. Além de vanguarda e referência no samba, Lê C. foi pioneira e uma das primeiras cantoras negras brasileiras a se assumir homossexual e sofreu grande repressão por isso. A mesma repressão que o rap sofreu lá atrás e que parte deles sofre até hoje. Mas se parar para pensar, quanto maior a repressão, mais lutas são travadas. Nossa resistência evidencia ainda mais essa potência. Então, em diferentes momentos da história, quando houve repressão e perseguição cultural, houve também um movimento simultâneo de grande popularização e difusão cultural. Foi assim com o jazz, com o blues, o soul e com o rap e o samba também. Hoje, eu me vejo inserida num contexto da música brasileira em relação às ações da juventude negra atual em que o samba é encarado como uma das expressões da diáspora negra, que dialoga com uma tradição interna num contexto nacional, mas que se articula e busca referências internacionais. Nas rimas de um samba sincopado, o seu mundo é abraçado, com prazer e com paixão. Então, faz um verso bom de fato, mais fiel do que retrato, porque fala o coração. E, pra mim, a música Calma Respira é uma dessas expressões de diálogo que herdamos dos nossos ancestrais, ligando todos nós a essa grande raiz das culturas negras diaspóricas. O samba, o pagode, assim como o rap, resgataram a minha autoestima. E hoje, poder fazer isso em forma de canção e arte é dar sequência a esse legado, luta, amor e resistência. Obrigada, tia Ciata, Jovelina, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Tereza Cristina e todas as mulheres que seguem firmes, não deixando o samba morrer. Se hoje existe uma Drica Barbosa, é também graças ao talento e perseverança de vocês. Herdei laços que nos tornam nós. Calma, amor, tem dias que a gente não tá bem Eu acordei pensando em nós E em tudo que a gente viveu Beijos!